Olá, meninada! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem! Vocês imaginam, adivinham do que é que vai ser a aula de hoje? Hum, quem adivinha? Nessa aula vai ter dobradura, a gente vai usar cola, papel, o que mais? Nessa aula a gente vai aprender a fazer algo super bacana, que a gente pode usar para brincar e para decorar. Ah, meninada, mas não é a Pró Elisa que vai ensinar para vocês, não! Não, nós temos uma convidada especial, é nossa professora de arte, a professora Beroca. Só que para ela aparecer aqui para a gente, eu fiz um convidado. A gente vai começar a contar do número 5 até o número 1, tá bom? E depois a gente vai gritar assim o nome dela, Pró Elisa, que é para ver se ela vem. Que tal, meninada? Vamos lá? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, podemos começar a contar? 5, 4, 3, 2, 1... Pró Elisa, 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 Pró Elisa... Seja bem-vinda! Obrigada, meus amores! Ai, Pró Elisa, a meninada de casa adora aprender a fazer tudo o que envolve arte. A meninada é arteira mesmo! E eu sei que a Pró Elisa preparou uma arte muito especial hoje, não é verdade? Com certeza! Vai ser muito especial! Você até ganhou de presente? Olha só, meninada, o que eu acabei de ganhar! Ah, um pinheirinho com estrelinha e lacinho vermelho! Quem quer aprender a fazer? Ah, eu sabia que vocês iriam querer aprender, por isso que a Pró Elisa está aqui! Eu vou deixar a Pró Elisa com vocês, tá certo, meninada? Até daqui a pouco! Esse pinheirinho é igual que a Pró Elisa ganhou, só que ele é verdezinho, né? E eu não consegui fazer nessa mesa, porque a mesa também é verde, então fica difícil de fazer para vocês enxergarem direitinho. Então, a Pró vai fazer num papel branco, mas vocês também podem fazer com qualquer papel que tiver em casa, entendeu? Que vai ficar bonitinho também. Primeiro a gente vai falar a origem da arvorezinha de Natal, não é, Pró Elisa? A arvorezinha de Natal, ela é um pinheirinho. Vocês já viram algum pinheirinho? Na rua, assim, é muito difícil de ver, mas nas floriculturas eles até vendem, né? O pinheirinho de Natal. Só que nos lugares onde originou a árvore de Natal, fazia um inverno rigoroso, né? E tinha muita neve. Então, o pinheiro não é nosso, não é brasileiro, ele é estrangeiro, não é daqui, não. É daqueles países que cai neve, onde moram os esquimós, no lugar onde tem muita geada, muita neve caindo. Aí, o pinheirinho, ele era a única árvore que se mantinha verdinha no inverno. Todas as outras árvores, elas se queimavam, né? Com a neve, com o frio, elas se queimavam. E o pinheirinho, não, ele ficava assim, todo verdinho. Aí, eles resolveram usar o pinheiro de Natal como se fosse, assim, o símbolo, né? Da árvore de Natal. E também, antes, eles eram, eles colocavam no pinheirinho um monte de maçã, maçã verdadeira mesmo, aquelas que a gente come. Eles penduravam bastante maçãzinhas vermelhinhas. Por isso que a gente faz a árvore de Natal de pinheiro verde com as bolinhas vermelhas, né? Mas agora não, agora já tem muita bolinha colorida para a gente pendurar. Mas, e também nozes, né? Pendurava as nozesinha. Quer dizer, eles colocavam coisa de comer. Hoje, não, a gente coloca enfeite. Então, essa é a origem do pinheiro. Por quê? Porque ele era o símbolo da resistência, o símbolo da saúde, porque ele estava sempre verde, sempre guiçoso. Aí, a gente colocava dentro de casa por isso. Bora lá fazer agora nossa árvorezinha? Essa daqui, ó, a pró fez de cartolina azul. Essa daqui de folha de papel, é... Como se chama esse papel pronto? Papel? Camussa. Camussado. E o que mais? E agora a gente vai fazer essa daqui também, ó. Que é de um papelzinho verde. E a gente vai fazer de folha de ofício. Tá bom? Então, bora lá começar. Para começar, a gente vai precisar de um papel quadrado. Como é que a gente faz o papel quadrado? Aqui, ó, a pró tem um que é retângulo. Tá vendo? É um retângulo. Para achar o quadrado, a gente dobra essa ponta até encostar do outro lado. Aí, a gente corta essa parte que está sobrando aqui. Aí, ele fica com as quatro partes iguais. E aí, a gente vai ter um quadrado. Certo? Então, aqui a pró já fez esse quadrado. Aí, a gente vai dobrar assim. Agora, dessa forma. Arrumando sempre as pontinhas para ficar direitinho. Agora, nós vamos dobrar no meio. Outra vez no meio. Para a gente achar um quadrado. Aí, a gente vai achar esse quadrado aqui. Tá vendo aqui? Olha. Esse quadrado. Nós vamos colocar dois quadradinhos para dentro. Esse desse lado. E esse do outro lado. E vamos fechar para ficar um papel quadrado. Arrumando bem direitinho os cantinhos. Porque essa dobradura é um origami, né? Que os japoneses fazem arte dobrando papel. E é uma arte muito linda e fácil de fazer. Aí, nós dobramos assim. Ficou quadradinho. Certo? Agora, a gente vai botar aqui na mesa. Procurar essas partes aqui, ó. Para a gente abrir. Enfiar o dedinho aqui. E fechar. Observe que a gente já está fazendo o formato de uma árvore. Tá vendo? Agora, do outro lado também. Levanta essa parte. Fia aqui o dedinho. Ajeita. Aqui dentro tem que ficar certinho também, ó. Essas partezinhas aqui. Aperta aqui. Deixa eu mostrar desse lado agora. Tem que ficar assim. Tá vendo? Agora, a gente vai no outro lado. Também tem essa. Que é para a gente enfiar o dedinho aqui. E abrir. E vamos dobrar. Sobrou esse, né? Vamos enfiar o dedinho aqui também. E abrir. Bem direitinho. Pronto. A gente conseguiu dobrar todos os lados. Então, para a gente conferir, a gente vai ter que ter, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Folhinhas. Do outro lado. Uma. Duas. Três. Quatro folhinhas. Agora, a gente tem certeza que está certinho. Então, a gente vai cortar essa parte que está sobrando. Pronto. E agora, a gente vai cortar. Aqui tem um risco marcado bem no meio da folha. Dá para ver? Que foi da dobradura esse meinho? Aí, a gente vai cortar. Até quase chegar lá. Não pode chegar lá, não. Um. Dois. Três. Quatro. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Pronto. Aí, a gente cortou aqui todinha em volta. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar essa partezinha aqui. Não tinha quatro folhinhas? Uma delas. É só uma por vez. E a gente vai dobrar assim. Para baixo. Dá para ver? Para baixo. Aqui também, em segundo. A gente vai fazer isso nas quatro folhinhas. Olha, dobrando para baixo. Deixa eu passar aqui para ver. Tá vendo? Que a pró dobrou para baixo as folhinhas. Deixa eu arrumar. Pronto. Assim. Tá vendo? A gente vai fazer em todas essas folhinhas, essa dobradura. De? Dobrando a folhinha para baixo. Até chegar na marcaçãozinha do corte dela. Assim, na pontinha. Tá vendo? Dobrando para baixo. Quem vai fazer e ensinar para o coleguinha? Levar para a escola, mostrar para a pró. Ah, faz o seguinte, viu? Quando você fizer, você tira uma fotografia e manda lá para o Seduc. Para mostrar para a pró Elisa e para a pró Veroca. Viu? A gente vai ficar muito feliz em receber uma foto do trabalhinho de arte que vocês fizeram. Sempre quando eu trabalho com meus alunos, eles sempre mandam foto para mim. Olha a pró, consegui fazer. E eu fico super feliz. Eu tenho bastante filmagem. Para os meus alunos. Já está quase terminando. É tão gostoso fazer isso porque, além de a gente estar fazendo uma arvorezinha, a gente está exercitando os dedinhos, exercitando a coordenação motora fina. Que é para a gente ficar com a letra bonita, a gente ter agilidade em fazer as coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre exercitando os dedinhos. Para poder ter uma coordenação boa na escola, nos afazeres, né? Para amarrar um tênis mais rápido, para botuar uma camisa mais rápido. Então, tudo isso precisa de exercício nos dedinhos, né? Que é a coordenação motora fina. Pronto, a pró já terminou aqui. Aí, só é agora, vou botar a arvorezinha em pé. Tá vendo? E ajeitando as folhinhas dela. Pronto, tá linda a nossa arvorezinha. Agora, a pró vai mostrar para vocês. Aqui tem uma pombinha da paz, que é para colocar no topo da arvorezinha. É o símbolo do Espírito Santo de Deus. Aí, a gente vai colocar essa colinha de silicone líquida. Passo um pouquinho aqui no palitinho. Cortamos aqui a pontinha, né? A pró cortou. E agora, enfia aqui o palitinho. Ajeita o passarinho. E a gente vai colocar esse lacinho vermelho aqui, para ele ficar bem bonitinho. E ficar com a cor do Natal, né? A cor do Natal, vocês sabem qual é? A verde, a vermelha e a branca da paz. Pô, ficou linda, né? A arvorezinha branca. Eu gosto muito dela branca também. Né? Porque o pinheirinho está acostumado a receber neve, então ele já está aqui, ó, cheio de neve. Gostou, Brailisa? Eu adorei, adorei. Já estou com a minha aqui, olha. E sabe o que eu achei mais legal, Proveroca? É que a meninada aprendeu que o pinheirinho não é uma árvore daqui da nossa cidade, né? Não é. Mas tem uma história, tem um porquê o pinheiro é o símbolo do Natal, não é verdade? E que bacana o que você ensinou para a gente. Eu adorei aprender sobre a maçã e o porquê das bolas, né? Das bolas que decoram as árvores de Natal hoje, que nós temos várias coloridas. E mais legal ainda é saber que a gente pode fazer uma dobradura com papel e ter um pinheirinho desse para brincar. E sabe o que eu lembrei, Proveroca? De uma música que eu adoro cantar, que é a música Pinheirinho, que alegria. Você conhece essa música? Eu te mostrar aqui uma coisa primeiro, Pro. Ah, deixa sim. Sabe a pastelinha da tua arvorezinha? Sim, a minha tem uma estrelinha, olha. Se não tiver esse passarinho, eles podem fazer de papel. Ah, dá para fazer o desenho da estrela. É, fala aí, Pro. Ah, dá para fazer um desenho dessa estrela num papel. Colorir com lápis de coge, de cera, tinta. Quem não tiver papel dourado, recorta e cola aqui, ó, na pontinha do pinheiro. Hum, vai ficar lindo, hein, meninada? Vai ficar lindo. Ai, adoramos a dica, Proveroca. Você conhece essa música do Pinheirinho de Que Alegria? Ela é linda. Você canta um pedaço comigo? Canta um pedaço comigo para a gente começar a música. Vamos lá. Vamos lá. Pinheirinho de Que Alegria Tralá, lalá, 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 lalá Vamos ouvir essa canção Tralá, lalá, 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 lalá Eu vou colocar aqui, meninada. Vamos lá. Filharinhos de alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la Sinos tocam noite e dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la É Natal que vem chegando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos, pois, cantar, oh lã Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Todos juntos exultemos Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Velhos hinos recortemos Pois assim vamos contentes